A CIDADE DE CONCEISSÃO 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 Juntamente aí com o Shaolin que correu muito no meio e não adianta a gente a categoria do Marco Aurélio quem ganhou o jogo foi os meninos porque eu acho que treinador não pode atrapalhar se não atrapalhar tá bom o que eu tô tentando fazer é colaborar e esperamos agora mais um jogo difícil tem que ganhar os pontos lá em Congonhal mas já tô com quatro baixos é difícil quando você monta uma equipe nós vamos repetir uma equipe durante o campeonato todo tá vamos correr atrás de novo de jogador vamos tentar equilibrar a zaga porque o Elias falou que não vai poder jogar nem o Kaique então é difícil e futebol amador é mais vontade e colaboração de todo mundo tá é o que eu espero eu acho que a própria cidade tem que começar a se envolver porque esporte é uma coisa muito séria enquanto esses meninos estão aqui eles não estão fazendo uma porrada de besteira por aí tá o time é novo e eu acredito que esse time pode chegar longe não ainda esse ano porque nós tivemos um começo muito ruim tá mas nos próximos anos aí um trabalho mais sério um trabalho de base eu acredito que vai longe a equipe de Puyona